Quem for pego dirigindo embriagado pode ter muita dor de cabeça nesse final de ano. Uma multa que até antes de novembro custava R$ 1.915, dobrou desde 1º de novembro para R$ 2.934, além de complicações com a justiça. Quem vai passar mais informações em relação a esse tipo de situação é o tenente Luiz Peçanha. Tenente, dirigir embriagado, todo mundo sabe, é proibido, mas muita gente cai nesse mesmo erro, a orientação da Polícia Militar. Então, é uma prática que já não compensava anteriormente e agora ainda mais. Como você mesmo disse, a partir de novembro esse valor praticamente dobrou. E aqui nós orientamos as pessoas a evitarem esse tipo de prática. Além do grande transtorno que causa para si, pode vir a causar para a vida de outras pessoas. É sempre bom frisar, vai sair para festejar, fazer alguma comemoração. Leve sempre alguém que não beba, que vai passar a noite ali tranquilo para poder estar dirigindo. Então, exatamente. Se alguém quer sair para ingerir bebida alcoólica, que ele leve um amigo, um companheiro, ou até mesmo um familiar para que possa estar conduzindo esse veículo e ele chegue no seu destino final com total segurança. Em casos de acidente, o cidadão pode ser até preso? Com certeza. Em casos de acidente, ele vai ser autuado em flagrante. Além da multa, ele vai sofrer todo aquele processo penal em cima dele. E é algo, como eu já falei, não compensa. Entendeu? Não compensa. A pessoa, de repente, o cidadão está visualizando alguém fazendo manobras arriscadas ou suspeitas. Você pode ligar para a polícia, 190, orientando e informando sobre esse tipo de situação? Na verdade, quem vê algum tipo de ato assim, deve ligar. Não só... Ele deve ligar. Além também de que todos sabem que aqui nós temos um sistema de monitoramento, que também 24 horas por dia tem profissionais que estão sempre visualizando essas câmeras. E caso seja flagrado algo do tipo, nós estaremos indo lá e efetuando com certeza a abordagem.